A vida é uma prova de força, esperança e fé. Amparados por nossas crenças, trilhamos nossos caminhos. Construímos nossa história sobre bases sólidas, enxergando do alto, além de nossos sonhos. Assim nasceu a energia que nos guiou a criar um novo conceito de hospital para toda a região. Forte, focado na excelência em todos os sentidos, tecnológico, profissional e de atendimento. Um hospital mais moderno, mais eficiente e humano. Bem-vindos ao Hospital Central Hill. A vida acima de tudo. A ideia nossa aqui do hospital é fazer uma área com resolutividade alta, qualidade de atendimento, tanto dos profissionais que vão atuar, quanto dos próprios colaboradores, e trazer tecnologia de ponta para poder fazer cirurgias que a gente chama de cirurgias ambulatoriais. São cirurgias de pequeno e médio porte, onde o paciente é operado e vai embora no mesmo dia. Então, trazer um conceito novo para a região, onde a ideia é o paciente não ficar hospitalizado muito tempo. Eventualmente um dia, mas na grande maioria das cirurgias, embora no mesmo dia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje nós estamos inaugurando o Hospital Santirio, que atende caçador e região, com inovações para o centro-oeste catarinense. Nós trazemos um conceito de atendimento médico hospitalar, com alta tecnologia e curta permanência, sempre que possível, de internação. Nós pesquisamos, buscamos em feiras nacionais e internacionais equipamentos que fossem benéficos para várias especialidades médicas. Então, hoje aqui nós temos três salas de cirurgia, equipadas para cirurgias de média e alta complexidade, que atendem oftalmologia, ginecologia, ortopedia, cirurgia geral. E isso beneficia não só o caçadorense, mas também o catarinense. E nós temos o intuito de ter conosco os pacientes, porque hoje nós vemos que muitos pacientes procuram centros maiores, não porque não tem profissionais médicos capacitados para atendê-los, mas porque não encontram uma estrutura física equipada com alta tecnologia suficiente para suas necessidades. E acima disso nós entendemos que o ato médico pode ser repleto de tecnologia, mas ele ainda exige uma empatia entre médico, entre paciente. e aqui nosso objetivo, nossa estrela é o paciente. O nosso lema é a vida acima de tudo. A gente inaugura o nosso hospital, St. Hill, que é o primeiro hospital dia de toda a região do Meio Oeste-Oeste. Isso significa que é um hospital para pequenas e médias cirurgias com grande resolutividade, com equipamentos de ponta hoje, a nível de Brasil imune, e com tratamento específico como tratamentos ortopédicos, tratamentos urológicos, oftalmológicos, cirurgias gerais, de pequeno porte, visando sempre um tratamento também humanizado, além de técnico. Estamos preparados para atender toda a região com uma infraestrutura moderna, inovadora e eficiente. Contando com um corpo médico do mais alto padrão profissional, o hospital St. Hill abre suas portas colocando a vida acima de tudo.